Oi, primeiro ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos a nossa última aula sobre o folclore. Espero que vocês tenham gostado das nossas aulas sobre folclore, conhecendo um pouquinho mais sobre o folclore brasileiro. E eu darei hoje a resposta do adivinha. Vamos ver se vocês acertaram? Vamos relembrar então. O que é o que é? De dia tem quatro pés e de noite tem seis. O que é o que é? Que de dia tem quatro pés e de noite tem seis. Quem falou a cama acertou, muito bem. Hoje a Tia Gleice irá nos ajudar e faremos duas brincadeiras. Uma eu somente explicarei. A Tia Gleice? Uma eu somente explicarei. E a outra nós faremos aqui. A primeira é Gatomia. Vocês conhecem Gatomia? Uma pessoa estará com os olhos vendados e a outra pessoa ou outras pessoas estarão lá atrás. Uma das pessoas será escolhida para miar. E aí quando falar já, a pessoa começa a miar e quem está com os olhos vendados tem que procurar e achar. E se a pessoa conseguir descobrir quem que está miando, ela vai num lugar da outra. Certo? Deu para entender? Espero que sim. E a segunda brincadeira nossa será elefantinho colorido. Eu acho que vocês já brincaram alguma vez, né? Então vamos fazer a Tia Gleice. Então uma pessoa, nesse caso eu, vou falar elefantinho colorido. Aí a Tia Gleice vai falar que cor. Aí eu falo uma cor e a Tia Gleice tem que relar nessa cor. Vamos lá? Preparou? Elefantinho colorido. Que cor? Verde. Muito bem. Elefantinho colorido. Que cor? Roxo. Elefantinho colorido. Que cor? Rosa. Elefantinho colorido. Que cor? Cinza. Muito bem. E essa foi a nossa aula de hoje. Em casa vocês podem fazer com os pais, com os irmãos, se tiver. E no Gato Mia, cuidado para não bater em nenhum lugar, tá bom? Então faça sempre com o adulto. Um beijo enorme. Estamos morrendo de saudades. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau.